Nesse vídeo do Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia, eu vou responder por que que temos mais gases no período premenstrual e também por que que o intestino pode soltar nessa fase. Oi, oi, oi gente querida do meu canal, eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Toda quinta-feira vem me fazer companhia que eu vou tentar descomplicar algum assunto sobre a saúde da mulher. E além de esperar vocês nos meus dois Instagrams com mais conteúdo. Separei uma dúvida super comum do consultório para esse vídeo da semana. Por que que temos excesso de gases e estufamento antes de menstruar? Algumas mulheres mais, outras menos, mas é um desconforto principalmente no pé da barriga e começa mais ou menos uns três dias antes de menstruar. Nesse período existe um aumento da progesterona. A gente está na segunda fase do ciclo e a nossa progesterona sobe um pouco nessa fase e ela tem a característica de lentificar o intestino. Ela deixa os movimentos peristálticos do intestino mais lento. Com isso existe esse acúmulo de gases, esse estufamento, cólicas, excesso de gases eliminados também. E esse desconforto é horrível. A mulher vai pôr uma saia, vai pôr a calça, o botão não fecha direito. Desconforto bastante desagradável. E eu não sei se acontece com você, mas é bem comum que no período menstrual desce a menstruação, principalmente no primeiro e no segundo dia e solta o intestino. Algumas mulheres têm diarreia. O intestino funciona duas, três vezes no dia e as fezes têm consistência mais amolecida. Sabe por que que isso acontece? Porque para poder contrair o útero para expelir a menstruação, nós produzimos uma substância chamada prostaglandina. Ela é como se fosse um hormônio, só que os hormônios agem na corrente sanguínea, né? A prostaglandina só age no local, nos vasos sanguíneos do útero, fazendo uma vasoconstrição e favorecendo o útero de contrair e expelir a menstruação. Só que a prostaglandina não age só no músculo do útero, ela também pode agir na musculatura do intestino, por isso acelera demais o contrário do período pré-menstrual, fazendo com que o intestino solte e dê até diarreia. Tem mulheres que sofrem muito, né? Com aquela cólica menstrual, um fluxo menstrual grande e o intestino solto nessa fase. Bom, e como resolver isso? Então, para os gases que ocorrem mais ou menos 2, 3 dias antes da menstruação, o ideal é eu ajudar, já que o intestino está mais lento, eu ajudá-lo a aumentar esses movimentos. Então, beber muita água, a água ajuda nos movimentos peristálticos. consumir bastante fibras, então fruta, verdura, legumes, salada, granola, tudo isso vai estimular os movimentos peristálticos e evitar alimentos lácteos e alimentos muito gordurosos, porque eles vão ficar mais tempo para ser digerido e vão promover o aumento dos gases nessa época. Agora, para o intestino solto do período pré-menstrual, eu tenho que agir na prostaglandina e existem medicamentos que vão lá direto diminuir essa concentração de prostaglandina, aliviando toda essa cólica e o intestino solto. Então, peça para o seu ginecologista, geralmente é aquele grupo do ácido mefenâmico, os anti-inflamatórios não hormonais, não se automedique nunca, tá? Converse com o seu ginecologista e tenha sempre esses medicamentos na sua farmacinha, porque nem sempre a gente vai estar num lugar tão favorável que a casa da gente quando der essa dor de barriga. Isso pode acontecer na escola, no trabalho, etc. Além do bem-estar, né? Então, agora vocês entenderam por que que temos mais gases e por que que o intestino solta no período menstrual. E por todo o carinho que eu recebo em cada vídeo desse canal, que tá aqui, ó, que vai direto para o meu coração, corações subindo nessa tela em agradecimento a vocês, vem me fazer companhia toda quinta-feira que tem vídeo novo. Beijo! Espero vocês nos meus Instagrams e até quinta-feira que vem! É tudo que tiver muito componente lácteo e alimentos... Era só os lácteos, né? Ah, gordurosos! Agora já errei! Ai, vou fazer tudo de novo! Agora, pro período menstrual, aquela diarreia... Agora, pra que ele... Errei! Como o vídeo foi curtinho, quase não teve erros de gravação. Mas eu vou pôr pra lá, acho que alguma coisa aconteceu. Agora eu acabei de fazer um... Espero vocês também nos meus Instagrams. Beijo com todo o meu carinho e até sexta-feira... Sexta-feira? Tá muito sexta-feira, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!